Coé galera, fortalece nosso canal ouvindo nossos sons também no Spotify Link na descrição Ela escolheu caminhar uma trilha só Mesmo dando seu melhor Vendo o lado pior dos humanos que acertavam Amiga expulsaram Olhar fica embaçado Enquanto elas choravam E ela não entendia Porque todos agiam Assim ela dizia Quero algo bem melhor pra mim na despedida Eu irei voltar pra ti No fim ela saia No chuchu do fim Ingressando aqui Caminhar nas sombras não é nada pra quem viu Todos os demônios na sua frente e sorriu Vou eliminar As maldições mesmo com a vida por um fio Ela é insanamente louca Caminhar nas sombras não é nada pra quem viu Todos os demônios na sua frente e sorriu Quanto vou eliminar As maldições mesmo com a vida por um fio Ela é insanamente louca Vive no interior nunca me fez tão bem Sei que o mundo aguarda muito mais pra mim Mesmo sem saber eu busco encontrar o que é Com pregos as maldições eu destruo o som O seu fim Não me acobado saiba que eu vou encarar Não vou fugir então pode tentar me atacar Me envenenar e não vai me matar Qual a resolução é que eu vou enviar Não importa o quanto água sangra Sonho do peito louca Caminhar nas sombras não é nada pra quem viu Todos os demônios na sua frente e sorriu Vou eliminar As maldições mesmo com a vida por um fio Ela é insanamente louca Caminhar nas sombras não é nada pra quem viu Todos os demônios na sua frente e sorriu Vou eliminar As maldições mesmo com a vida por um fio Ela é insanamente louca E eu só consigo admirar A coragem para enfrentar Algo que é mais forte do que você Prefere isso a se esconder Faço o melhor que puder pra pará-la Mas no fim sabe que não pode deter Odeio aqueles que julgam pessoas sem pensar Odeio como diz que falo por tor de alguém Odeio odio aqueles que eu devo amar E amo aquele que se propõe a fazer o bem E eu aprendi como fazer o certo Mesmo que seja visto como incorreto Arriscado do que eu tenho se for necessário Contra a determinação que eu tenho nada é páreo E eu vi que sem nada muito eu tinha Amigos que eu tenho são a minha família Mistura o conceito anime com a minha vida Se não gosta disso mano entra na fila Eu tenho pregoso bastante saiba que eu vou usar né A maldição que te assombra eu vou exorcizar Pra que o pesadelo que você jamais vai te alcançar né Todas as pessoas são direito de sonhar Caminhar nas sombras não é nada pra quem viu Todos os demônios na sua frente sorriu Vou eliminar as maldições mesmo com a vida por um fio Ela é insanamente louca Caminhar nas sombras não é nada pra quem viu Todos os demônios na sua frente sorriu Vou eliminar as maldições mesmo com a vida por um fio Ela é insanamente louca Você sabe Alex Clash A nobreza vem de dentro é o ato de ajudar Deixa o like, compartilha e se inscreve se gostar Ok, caminhar nas sombras não é nada pra quem viu Demônios na sua frente sorriu Vou eliminar as maldições mesmo com a vida por um fio Ela é insanamente louca Ela é insanamente louca Ela é insanamente louca Ela é insanamente louca